Quando que bateu aquele timo e falou, peraí, gosto de me mostrar, gosto de... Como que começou? Como que começa essa parada? Quando bateu aquele timo. É, eu estou esperando bater aquele timo até hoje. Vou gravar, quero ser atriz pornô. Nunca bateu aquele timo. Eu estava, na verdade, eu sou dentista, né? Eu estava trabalhando no consultório e aí eu chegava em casa, logo no primeiro ano de formada, um colega falou assim, pra mim e pra minha irmã, ah, dá pra fazer show na webcam e aí você mantém o seu trabalho, minha irmã no caso estuda, e no período que seria livre você tira uma mais na CAM. Aí a gente entrou nesses sites e foi levando paralelamente as duas coisas. Mas, assim, é uma história de muitos anos, é uma história muito longa, as coisas aconteceram bem devagar. Eu ficava só na CAM, só dava pra me ver ao vivo durante muito tempo. Aí um dia eu gravei um vídeo sozinha. Aí um dia eu fui e gravei vídeo com essas meninas que faziam CAM também. E aí esses vídeos que eu gravava com as meninas da CAM, eles vão só pra o site de CAM, não vão pra... Pode falar o nome do site, né? Pode, por favor. Nós até gostamos que falem. Então tá, não vai pra Xvídeos, Pornhub, fica só nas páginas das Cangirls. Aí um dia... Ah, é, as colegas que estavam fazendo CAM em São Paulo começaram a fazer pornô. Eu acho que a M foi a primeira que eu notei que estava fazendo pornô. E eu fui, assim, vendo o mercado pornô sem entrar nele, né? Fui correndo em paralelo. E várias meninas que estavam na CAM foram fazendo pornô. A minha Linz, inclusive, também tem sala de CAM. Várias meninas, né? Tem em comum a CAM e o pornô. Aí um dia me chamaram pra gravar um... Aí eu falei assim... Ah, eu não tô afim de gravar hétero porque eu sempre trabalhei com mulher. Sinto mais a vontade. Prefiro gravar lesbo. Ah, não, mas esse papel tem que ser hétero e a sua cara tem que ser você. É a sua cara? Como assim a minha cara? Eles não queriam mais a pepeca do que a cara? Como que ia funcionar? Ah, não. Tinha que ser uma polidancer. Uma polidancer. Porque aí, quando eu tava no consultório e na CAM, eu mudei várias vezes de cidade, né? Nessas de ficar me mudando, um dia eu fui fazer poli num lugar. E aí evoluiu, me chamaram pra dar aula. Aí eu comecei a fazer tecido acrobático. Também evoluiu, me chamaram pra dar aula. Então, sabe a barbe profissões? Barbe profissões. Barbe profissões, é muito bom. Ainda tem uma estamparinha em casa. Barbe profissões, real, oficial, cara. Mas não envolve essas outras profissões? Não envolve a pornografia ou envolve? Não, nada a ver com pornografia. Ah, tá. Porque eu tô pensando tecido acrobático. Tecido, aí desce transando com o outro, se enrolando. Não, a dentista, acrobata, polidensa, professora. Não, mano, a estamparia que eu tenho em casa, eu olho aquilo e falo sério, que eu fazia isso mesmo. Aí tinha a loja online, das blusinhas, não sei o quê. Que doidinha. Fiz um monte de coisa. Peraí, então... Vem de catálogo. Vem de avon. Que momento que o motorzinho parou de vibrar na boca e foi vibrar na boca. Meu, aí nessa proposta aí pra gravar a primeira vez, eu falei, não, me chama quando for um lesbos, não, não quero. Só que aí insistiram muito porque precisava ser uma polidensa. E você não acha em qualquer esquina uma triste pornô e nenhuma polidensa. Imagina uma polidensa que faça pornô, né? Uma lojinha de camiseta e dentista, se caso acontecesse alguma coisa na mituração. Já tem. Aí eu fui lá gravar e eu falei, caraca, isso aqui é legal, né? Aí eu sempre... Minha irmã já trabalhava um pouco com câmera, né? Ela já tá, acho que desde 2015, com a câmera na mão, aprendendo a clicar. Então, a irmã que tinha que ser o foco dos experimentos fotográficos dela, e eu acabei gostando da coisa. Aí eu falei, ah, eu quero trabalhar com produção. Então, eu fui a primeira vez, gravei, e já pensei, poxa, eu gostaria de fazer isso, eu quero ficar nisso, mas é porque eu gostei muito da produção mesmo. E era uma produtora grande? Era uma grande... A primeira vez que eu gravei, era uma produtora que tava começando. Eu fui a primeira atriz contratada deles. E aí, depois disso, eu fui pra uma produtora maior, logo em seguida, a Sexy Hot, né? Me chamou. Eu gravei uma vez com eles. Aí depois eu fui pra Explastic e falei, graças a Deus, finalmente alguém me chamou pra fazer lesbo. Porque o povo falava, é por aí, né? Dizem na rua, ah, Vênus é sapatão, a Vênus é sapatão. Aí... Dizem na rua. Dizem, pela... Uma vez eu fui comprar cara. E os caras... Falaram. Tem patinho? E falou, cara, tem patinho, mas a Vênus é sapatão. Estão dizendo por aí que a Vênus é sapatão. Não, mas foi aí, saiu o primeiro pornô. Meu, o pessoal tudo é, mas até ontem não era sapatão? Não pegava só mulher? Mas eu nunca falei isso. Acabou rolando mesmo. É, acabou rolando. Oi, gostaria de melhorar o seu desempenho com suas parceiras? Se sim, conheço o Datado Máximo, 100% natural, prática e rápida.